Eu acho que é muito importante debater o tema da inteligência artificial e a sua aplicação prática no contexto, no caso da ESPAP, dos serviços públicos. A inteligência artificial só tem valor se tiver aplicabilidade prática àquilo que é a capacidade das entidades públicas de melhorarem a substituição de serviço aos cidadãos e às empresas e melhorar assim a qualidade da nossa vida como sociedade em global. E por isso é que este tema é tão importante de discutir. Nós estamos neste momento em Portugal num contexto de grande transformação, sejam de transformação digital, há um contexto legislativo aplicado à componente tecnológica que é muito importante e as entidades públicas estão a trabalhar em muitos patamares das suas plataformas, sejam elas em sistemas transacionais, sejam elas em sistemas disruptivos, como é o caso da inteligência artificial. E é por isso que eu acho que esta sessão, e dou os parabéns à que digeste por isso, é muito atual e muito importante para muitas das decisões de investimento que as entidades públicas estão a tomar neste momento. O sucesso da implementação destas ferramentas depende de várias coisas. da capacidade que as entidades públicas têm de integrar estas soluções na sua estratégia de desenvolvimento tecnológico e organizacional no comprimento da sua missão, porque isso é que é o fundamental, mas também depende da capacidade que as empresas portuguesas, as empresas europeias, as empresas globais têm de gerar soluções tecnológicas que possam fornecer serviços às entidades públicas e, por essa via, novamente, melhorar a vida das sociedades empresas. Tem que haver uma percepção de ganhos para todos, tem de ser uma parceria positiva, tem de ser uma parceria onde todos conseguimos atingir os nossos resultados, porque se não for assim, provavelmente não vamos ter esse sucesso.